As novas tecnologias estão chegando. Nós temos internet das coisas, inteligência artificial. Como a NEC, por exemplo, está trabalhando com a inteligência artificial nas suas soluções? Se você olha o portfólio da NEC, ele tem várias coisas de inteligência artificial. Aqui na feira, a gente trouxe um exemplo que traz benefício claro e direto para a sociedade, que é o Super Resolution. O que ele faz? Ele analisa placas que parecem borradas de sistemas de CFTV de baixa resolução instaladas amplamente na cidade e você joga ele num sistema que a gente ensinou a avaliar aquela placa e identifica potencialmente quais são aquelas placas, orientando as forças policiais e os investigadores a irem assertivamente, em tempo real, no mesmo momento, fazer a busca de um veículo que possivelmente cometeu um crime. O Super Resolution é um produto global, que está sendo lançado globalmente. Hoje ele já está sendo usado no Japão, em Singapur, e vocês estão trazendo para o Brasil. Qual é a expectativa de vocês com o Super Resolution? A gente fez um primeiro mostra para as forças policiais, todas ficaram encantadas com o poder de solução de crime que ele tem. E a gente está fazendo vários testes já no Brasil e a gente espera que seja implementado muito em breve para benefícios da sociedade. Segurança pública requer inteligência. Tecnologia é fundamental. Fundamental, Ana. Várias soluções de inteligência a gente tem disponíveis para as forças públicas, para melhorar a vida do cidadão, para tornar as cidades mais seguras. O reconhecimento facial está se popularizando aqui no Brasil. A NEC tem várias soluções. A NEC trouxe... Como é que você vê essa explosão do uso do reconhecimento facial no Brasil? Ana, o poder computacional aumentou muito. Os algoritmos ficaram mais precisos. Então, o reconhecimento facial está saindo, por exemplo, só do uso restrito das forças de segurança e está indo para aplicações privadas. A gente aqui no Filter.com trouxe vários exemplos de aplicação. Por exemplo, no varejo, para melhorar a experiência do cliente, para bancos, para melhorar a autenticação e validação da identidade das pessoas, para melhorar a segurança da transação bancária, para um aeroporto, por exemplo, para fazer validação de check-in de passageiro em tempo real, sem necessidade do cartão de embarque, só com a sua face. Ou seja, o seu corpo está virando a sua chave, o idioma novo que você fala com os sistemas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.